Temos hoje quem é o cantor, gente, oficial, Gabi. Ai, eu já tô rindo antes de começar, gente. Já tô com a maquiagem toda borrada. Sabe quando dá aquela dor abdominal de tanto que você dá risada? Parece que você fez, sei lá, mil abdominais. Isso, foi só na reunião pra gente entender como é que era o programa. Essa dor que eu tô sentindo, gente. Ai, que maravilha. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. A gente vai começar com a lista de aniversário antes do dia? Vamos começar com ela. Então tá bom, que é a nossa lista bem especial. A gente começa com a atriz Ilvaninho, Soprando as Velhinhas hoje. Parabéns pra você, viu, Ilvan? Parabéns. Beijo enorme. Outra pessoa que tá fazendo aniversário hoje é a jornalista Leilani Neubar. Ah, é? Parabéns pra você, Leilani. Gosto muito do seu trabalho. O ator Marcelo Faria também tá Soprando as Velhinhas hoje. Assim como o ator Nico Puig. Tá sumidinho, mas tá fazendo aniversário hoje. Parabéns pra você, viu, Nico? Parabéns. E a gente encerra a nossa lista com ela, que é uma das promessas da geração dela, né? A Shailene Woodley, atriz americana, que fez vários filmes bacanas aí, né? Então, beijo enorme pra você, Shailene. Parabéns a todos os aniversariantes de hoje, deste 15 de novembro. Que, aliás, tem mais um aniversariante neste dia, não posso esquecer de jeito nenhum. Minha irmã Raquel, faz o meu aniversário hoje. 15 de novembro, parabéns. A nossa Raquel também, da produção. Sim, verdade. Também faz aniversário hoje, beijo enorme. Muita saúde pras duas Raquéis da minha vida. Um beijo muito especial pra minha irmã. Não estaremos juntas hoje, infelizmente, mas claro que eu, depois, quando a gente se encontrar, eu dou um beijo, um abraço muito especial. Eu tô com muita saudade também. Belezinha? Fechado. Fechadinho. Agora, falando em fechado, o que você trouxe pra hoje, hein? Menina, a gente... Estão fechadas as listas aí? Sim, assim, tirando a parte da brincadeira que vai ser a maior palhaçada aqui, já que a gente tá nesse clima de diversão, de descontração, vamos falar um pouquinho das letras de música que não fazem o menor sentido. Tem várias músicas. Aquelas músicas que a gente canta, repete, não faz a menor ideia do que eles tão falando. Tipo, aquela música, Açaí, do Djavan. Ah, mas o Djavan é meio rei de fazer isso, né? Gente, a música Açaí, do Djavan... Açaí, Guardiãs, Um de Besouro, Imã, Branca e a Vez da Manhã. É isso? Pode ser. Pode ser. O recitando fica mais esquisito ainda. Essa é uma das que nunca entraram na minha cabeça. Deve ter, assim, uma justificativa muito plausível, né? A gente vai lembrar algumas delas. E sim, nessa lista, a gente dá as justificativas de algumas músicas delas. O que que passou na cabeça desses cantores e compositores na hora de escrever essas músicas? Quando a gente... Eles se inspiraram, né? Qual foi a inspiração? Exato. Não dá pra entender mesmo. Exato. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, já que a gente tá nesse clima de diversão, que é pra ficar tudo bem engraçado. Vai rodar já esse VTzinho? Vocês já querem ver agora? Ah, eu quero. Então tá bom, vamos ver aí. Roda aí. Sabe aquela música que quase todo mundo sabe a letra de cor, já cantou no karaokê e continua conquistando fãs? Então, muitas a gente nem percebe, mas trazem letras que parecem um enigma a ser decifrado. O clássico de Caetano Veloso, Qualquer Coisa, abre o disco de mesmo nome, lançado em 1975. Um sucesso que conquista fãs até hoje. Mas vamos falar a verdade. Muita gente não deve entender o que o baiano quis dizer nos versos abstratos como Nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Caetano comentou certa vez que gosta da música, mas na gravação ela ficou presa. O que quer dizer? Não sei. Só sei que a letra é, sem dúvida, uma das mais enigmáticas da nossa MPB. Para alguns, Caetano se utiliza do recurso do jogo com a sonoridade que remete à estrutura de um trava-línguas. Outros explicam que pode ser porque a Espanha foi alvo de gozações mundiais em 1975, ano em que foi composta a canção, por ter sido reimplantada a monarquia no país com a coroação do rei Juan Carlos. Será? Bom, o fato é que o autor não confirma nada. Quem consegue ficar parado com o W Brasil de Jorge Benjor? Com ritmo contagiante, a música foi lançada em 1990 e deu uma revigorada na carreira do cantor, trazendo uma pegada mais pop. Mas a letra, até hoje, intriga muita gente. O crítico musical e pesquisador André Domingues nos dá uma dica e sugere observada em três blocos, que trazem referências diferentes. Um deles menciona amigos como Tim Maia e Washington Oliveto, fundador da agência de publicidade W Brasil. Outro momento faz referências ao Rio de Janeiro, como a favela do Jacarezinho e o Morro da Mangueira. Também se refere ao tráfico de drogas, gírias para entregadores, como o avião, policiais, que seria o disco voador, e uma situação ao famoso traficante Escadinha. Já o terceiro bloco fala da situação política da época. Ironiza episódios como o romance dos ministros Bernardo Cabral e Zélia Cardoso, e o confisco da poupança no governo Collor. Bom, eu sugiro que a gente continue curtindo o W Brasil sem tentar compreender tudo o que ela quer dizer. Cuidado do misturador, tira essa escala daí, essa escala pra ficar aqui fora, eu vou chamar um sim. E mais? E mais? A paixão Puro afão Místico clã de sereia Castelo de areia Ira de tubarão A música Açaí, de Djavan, é linda, mas também é quase uma unanimidade quanto à dificuldade de decifrar a sua letra. Presta atenção. Açaí, guardiã Sum de besouro e irmã Branca é a pês da manhã Certa vez, o crítico Chechel fez um concurso para eleger o verso mais sem sentido da música brasileira, E o vencedor foi Açaí, guardiã Sum de besouro, um imã Branca é a tês da manhã Djavan se defendeu e declarou que não entendia o porquê da incompreensão, Já que o verso é claríssimo. Bom, desculpa aí, Djavan, mas tá um pouco puxado. Na letra, o compositor usa expressões e mitos da cultura nortista. O próprio açaí é uma fruta muito comum em várias regiões do norte do Brasil, Que serve de sustento aos trabalhadores rurais. Outro exemplo é o trecho Som de assombração, como o silêncio do início da manhã, e por aí vai. Analisando assim, trecho por trecho, até que fica fácil. O problema é que quando a gente escuta essa canção, a letra parece sofisticada demais, A ponto de não fazer muito sentido. Açaí, guardiã Sum de besouro, um imã Branca é a tês da manhã Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz E pra fechar, Chão de Giz, de Zé Ramalho A belos avaneios somos Habitós curar Uma canção forte, que emociona na interpretação desse grande artista. Ainda jovem, Zé Ramalho viveu um romance duradouro com essa mulher bem mais velha que ele, Casada com uma pessoa influente da sociedade João Pessoa, na Paraíba, onde ele morava. Eles se conheceram no carnaval. Zé Ramalho ficou apaixonado por esta mulher, que nunca abandonou o marido para assumir a relação. Zé Ramalho ficou arrasado por meses. Essa desilusão amorosa foi a inspiração para compor chão de giz. Só que dependendo da região do país, a letra fica difícil de ser compreendida. No trecho, eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Pano de guardar confetes são balaios, ou sacos típicos das costureiras do Nordeste. Neles, elas jogam restos de pano, papel, entre outros objetos. Aqui, Zé Ramalho fala que vai jogar as fotos da amada no balaio, para esquecê-la de vez. É, gente, poeta é poeta. E quando a inspiração bate, a gente não tem que tentar entender muito o processo de criação não, viu? O melhor é se deixar levar pelo som e curtir a canção. Por isso, sobe o som, DJ! Mandaram avisar Que todo o dinheiro será devolvido quando o setembro chegar No envelope Azul indigo No envelope Azul indigo E chamam o síndico De maia De maia De maia De maia E chamam o síndico Obrigado.